Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Estamos juntos com mais um programa Abrindo a Bíblia E é muito bom ter você conosco Porque hoje será um grande dia para a minha vida Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro E estou aqui representando a pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora oficial do Abrindo a Bíblia Um grande abraço pastora Raquel E já estamos com saudade de você Queremos também dizer que hoje nós estaremos finalizando uma sequência de temas falando sobre a família E o nosso tema de hoje fala sobre a restauração familiar Talvez você esteja necessitado desta palavra Porque foi isso que Deus colocou no meu coração Trazer uma palavra de restauração Deus trará vida na sua família, no seu casamento, no seu lar, na sua parentela Assim nós cremos e eu creio também que você também crê Que o Senhor Ele é poderoso para trazer a restauração Para restaurar o seu lar, para transformar a sua casa, seja ela qual for Se for brigas, discussões, enfermidade, separação, não sei o que é Mas Deus sabe e o Senhor hoje entrará com a restauração Da mesma forma que Ele fez na vida do filho pródigo Da mesma forma quando Ele fez lá no Vale de Ossos Secos O nosso Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais E nós vamos juntos estar aprendendo a palavra do Senhor E esse programa, ele tem um oferecimento da Faculdade Boas Novas Onde o conhecimento traz a liberdade Mandamos um grande abraço à pastora, professora Mazé A Faculdade Boas Novas, ela fica aqui na Rodrigo Otávio No Complexo do Canaã E também o oferecimento ao IBEBN Instituto Educacional Boas Novas Onde você pode estar matriculando o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho E trazendo para ele um futuro grandioso E com ensinamentos da palavra de Deus Também tem o oferecimento à nossa igreja Ieadã, Assembleia de Deus no Amazona A nossa querida Vermelhinha, sempre perto de você Mandamos um grande abraço ao nosso pastor Jonatas Cama A toda a diretoria da Ieadã A também a nossa querida pastora Ana Lúcia Cama Deus abençoe a todo o povo de Manaus, do Amazonas, de todo o Brasil E também aquelas pessoas que semeiam na Rede Boas Novas Esse programa tem um oferecimento especial para você A todos aqueles que semeiam nessa terra Que é uma terra fértil Que é uma terra onde nós vemos A palavra de Deus sendo propagada Aos quatro cantos desta nação E nós glorificamos a Deus pela sua vida E você pode estar participando do nosso programa Mandando o seu pedido de oração Fazendo aquilo que está dentro de você Você te afligindo e trazendo para nós hoje Para a gente juntos estarmos orando no final do programa Eu convido a você a estar ligando para o Disque Paz O telefone está na sua tela E vamos juntos hoje obter a vitória em nome de Jesus Nós vamos para o intervalo e voltamos já já Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais, paz de Deus